Olá pessoal, meu nome é Sueli e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês que eu já fiz essa make aqui, os pincéis, esse estojinho aqui, né, de pincéis da Shen, né, são pincéis cópia da Real Techniques, mas são maravilhosos. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro de conteúdo novo por aqui, tá bom? Bora pro vídeo? Então, pessoal, apresento pra vocês esse mini estojinho aqui com mini pincéis da Shen, né, que são a cópia dos pincéis da Real Techniques, que eu comprei na Shen. Eu já tô com a base aplicada porque aqui eu não encontrei um pincel assim de base. Só tem esse aqui que é denso, eles são desse tamanhozinho, são muito lindos. Ele é denso, só que eu, esse aqui eu vou usar pra contorno. Então, eu apliquei com a esponjinha também da Shen, apliquei a base, e vou deixar na descrição do vídeo o link dessas esponjinhas, que vem três assim. Elas são muito macias. E vou ver se consigo também deixar o link do shot que eu postei. Elas são muito macias, pessoal. Eu usei aqui, ela tá úmida. Ela tá, que eu usei aqui, tá suja aqui porque eu usei. Ela tá úmida aqui e aqui seca. Então, junto com esse kit aqui é muito bom pra iniciante e pra auto maquiagem, né? Auto maquiagem, isso aqui já é essencial. Aí vou apresentar aqui pra vocês. Aí tem esse aqui, esse densinho, que dá pra usar pra blush ou contorno. Vou tá usando ele pra contorno. Tem esse fofão aqui, ó. Olha aqui o acabamento aqui embaixo. É lindo, né? Esse aqui é pra pó. Aí tem esse daqui, ó. Que dá pra ser pra blush. Blush ou também contorno. E aí vem uns pequenininhos. Tem um dos pequenininhos que veio pra sobrancelha. Não sei onde que eu coloquei ele. Mas vou deixar passando pra vocês assim. É só uma escovinha no cabinho do pincel assim, entendeu? E eu não uso muito também essas escovinhas na mão de sobrancelha. Aí vem esse assim de aplicar sombra. Também de aplicar sombra pros olhos. Esse aqui mais achatadinho, lindinho de gato. Esse daqui chanfrado. Dá pra delinear. E preencher a sobrancelha. Eu só tô com a base. Eu vou preencher a sobrancelha também aqui junto com vocês. E vem esses dois maiorzinhos aqui. Que no caso, eu gosto assim de aplicar o corretivo. E vim assim com a bundinha da esponja assim, ó. E já passar. Mas pra quem não gosta, tem essas duas opções aqui, ó. Aplicar corretivo. Olha. Cabe certinho, ó. Esse daqui. Ou fazer o contorno do nariz. Eu vou usar esse aqui pra isso. Contorno do nariz. E também dá pra iluminador. Ou iluminador com o dedo mesmo. Às vezes dá um acabamento melhor do iluminador. Então, o kit é esse. Esses são meninos, pessoal. Muito fofinhos. Olha. Eu só tô com a base. Eu vou aplicar um corretivo aqui da Shiglam. O meu é na cor golden. Esse corretivo é maravilhoso. Deixa eu ver. Vou vir com esse pincel. O espelho aqui. Pra quem gosta de acabamento de corretivo com pincel. Esse aqui é o ideal. Eu já prefiro a esponjinha. Ó. Mas dá super. Agora eu vou mostrar pra vocês com a esponjinha. Com essa da Shem mesmo. Eu acho que vai mais rápido. É mais prático. Aí foi. Porque com o pincel, o corretivo fica com mais cobertura. Tanto a base também, né? O pincel dá mais cobertura, a base. E com a esponjinha, assim, úmida, quase seca. O acabamento fica menor. Ó. Vocês podem perceber. Mas eu ainda vou com a esponjinha. Mas cada um tem o seu gosto, né? Então, vamos usar. Vamos começar com essa furfinha aqui. Pra contorno. Aí eu começo a clicar aqui abaixo do seu cincinho aqui. As vezes eu selo a minha pele pra vim com contorno. Mas vou aplicar os produtos na pele molhada mesmo. E depois venho selando junto com vocês. Com pó da... Da Shiglan, né? Que é a marca de maquiagem. Agora eu vou vim com esse maiorzinho aqui. Um pequenininho, né? Mas vai ser da maiores. Eu vou fazer o contorno no nariz. Ih, tá certinho, olha. Dá pra aplicar e esfumar. Agora eu vou vim com esse aqui, fofinho. Aplicar blush. Muito macia, certo? Atende super bem. Vou colocar na necessaire. E a gente não precisa, assim... Pra auto maquiagem ter vários pincéis, não, pessoal. Pode ter uma esponjinha assim, ó. Ou um próprio pano. Eu tenho esse daqui, ó. Que lavo com o pincel. E aqui, ó. Eu limpo. Uma espuminha. Aí eu limpo. Posso passar outro produto. Olha, aplicou blush super bem. Agora eu vou vim com aquele que eu pus o contorno no nariz. Vou dar uma limpada aqui e mostrar pra vocês que dá pra aplicar o pó. Pra quem gosta de aplicar o pó na área dos olhos. Com um pincel. Eu também gosto com a esponjinha. O pó que eu tô usando é esse aqui da Estilana. Rosa. Esse daqui. Aí que vem um lado compacto. Embaixo vem o solto. Dá pra selar super bem. Eu já gosto com a esponjinha. Aí eu vou mostrando pra vocês, né? Aqui. O selo. Também utilizo essa esponjinha aqui, ó. Troca aqui pra dar encaixa legal. Agora eu vou pegar o pincel de pó. Olha que macia, certo, pessoal? Vou varrer aqui. E aí? Vou pegar esse pó aqui compacto e vou dar uma selada na pele com o pincel de pó. Eu também selo com... Com o pó solto na pele. Mas aí eu costumo vir com a esponjinha e já vou selando tudo. E aqui eu quero mostrar pra vocês com o pincel. Agora vamos pros olhos. Mas antes de ir pros olhos, eu não apliquei iluminador. Aí mais uma vez eu vou mostrar pra vocês que... Vou limpar o que eu... O que eu fiz. O contorno no nariz. Que eu apliquei o pó. O que é pó aqui? O que eu apliquei o pó, eu venho limpando ele aqui. E vou passar o iluminador junto com vocês aqui. Eu, às vezes, passo com o pincel, mas às vezes passo também com o dedo. São os pontos que eu gosto de iluminar. Vou mostrar com o dedo aqui com vocês. Olha. Que ilumina super bem. Prontinho. Agora vamos partir pra sobrancelha. Que agora a gente vai usar os pincéis de olhos. Aí eu vou pegar uma paletinha aqui de sombra e sobrancelhas. Eu tenho micro pigmentação, mas eu gosto sempre de dar uma intensificada de cor nela, né? Ela tá precisando já de um outro retoque. Aí eu vou pegar um pincel chanfradinho aqui. Pigmentou ótimo a sobrancelha. E agora a gente vai partir pros olhos. Pros olhos a gente tem esses daqui, esses três aqui. Esse daqui eu vou fazer um esfumadão. Esse aqui é pra detalhe. E esse aqui dá abaixo aqui. Peguei uma paleta de sombra aqui, pessoal. Então vamos lá. Vou pegar esse maiorzinho. Vou fazer um esfumadão marrom, que eu adoro. Então, aplica bem. Ó, esfuma. Ai, gente, bem fofinho. Faz os olhos com um mini pincel assim, né? Aí com esse aqui, vou pegar um brilhinho aqui e aplicar. Às vezes brilha assim, eu gosto de aplicar com o bêbado também, que dá uma alimentada. Uma alimentada melhor. Coloquei um prato. Ai, adorei. Me empolguei com o prato, fiz o outro olho. Lembrando vocês, se vocês quiserem outra sombra, é só limpar ou num paninho, ou num limpador de pincéis, assim. Se quiser ir pra outra sombra. Vai tranquilamente. Agora vamos pro nosso último pincel. Que é esse aqui. Um brilho de gato, pequenininho, muito bonitinho. Que eu vou usar aqui abaixo, na linha d'água. Vou usar o mesmo marrom que eu usei nos olhos. E aplica super bem. Impressionada. Gostei bastante. Agora, pessoal, vou passar a máscara de cílios. E volto aqui com as minhas considerações finais sobre esse mini kit de pincéis da Shein. Make finalizada, pessoal. Passei uma máscara de cílios. Apliquei mais gloss aqui. E vamos lá pra minhas considerações sobre os meus pincéis da Shein. Olha, o de olhos me atenderam super bem. Tanto na sobrancelha, como pra fazer contorno no nariz aqui, esse daqui. Como pra aplicar também em pó. Mas eu costumo aplicar com a esponja. Então, ele fica pra mim como fazer contorno no nariz. Encaixou perfeitamente, esfumou. O pra olhos, que é abaixo da linha d'água, esse esfumou bem. Lembrando que vocês, se quiser usar outra cor de sombra, limpa no paninho, no limpador de pincéis aqui. Que dá pra super utilizar os pincéis. A meio de olhos. Lembrando vocês que desse kit aqui, tem um de escovinha, né? Eu não encontrei aqui, pra quem gosta de pentear a sobrancelha e eu não utilizo muito. Entendeu? Vem junto também, como eu mencionei lá no início do vídeo. Tem também. Então, gostei bastante. Um pequenininho, ó. Os pincéis pra rosto, né? Teve um aqui maiorzinho que eu usei pra iluminador. Um desses dois aqui. E também dá pra aplicar iluminador com os dedos. Até pigmenta melhor, dá um melhor acabamento do iluminador. Aqui veio o pincel pra blush. Né? Super fofinho. Aplicou bem o blush. Não marcou nada. Não manchou. Esse aqui, mais denso. Pra contorno. Aplicou super bem o contorno. E esse fofão aqui pra pó. Bem fofo. Varreu o pó. Aplicou pó. Eu senti falta, né? Esse kit. Foi um pincel kabuki. Um pincel pra base. Porque o único mais denso desse kit é esse daqui, né? Que eu usei pra contorno. Dá pra usar pra base. Mas aí vai ficar sem um pincel pra contorno. E então eu incluiria, né? As esponjinhas aqui da Sheik. Elas são baratinhas. No caso, na minha necessaire. Colocar os pincéis. E uma esponjinha dessa daqui limpa. Entendeu? Porque aí eu aplicaria a base com ela. Fazeria o que eu faço com a esponja. E com o restante dos pincéis. Me atenderia super bem. Na necessaire. E pra auto maquiagem também, pessoal. Esse kitzinho. Mais as esponjinhas que vem. Três esponjinhas, né? É... Por um preço. Eu vou deixar o preço na descrição pra vocês. Viu direitinho. E vocês vão amar essa esponja. O topinho dela assim é reto. Vou pegar uma limpa aqui. Olha. Reto. E reto. Nossa, elas são muito macias. Então eu incluiria isso. Mas gostei bastante do kit. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gosta de conteúdo, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra ficar sempre dentro de conteúdo novo por aqui. Tá bom? Beijos. Tchau.